Você, que é um homem, um cidadão do mundo, e já quase, eu não sei se já é, cidadão americano, mas você vê que nós temos exemplos de vários crimes, várias execuções sumárias de muita gente. Dentro em colégio, principalmente, e boa parte dos que cometem esse crime sofreram bullying. Grande parte. E o Brasil está na frente dos Estados Unidos nesse tipo de legislação. Pois é. Lá, por mais que seja feita a denúncia, quando há um rompimento, o cara já vem com a arma porque tem essa arma. Aqui no interior do Paraná, me parece, nós tivemos o caso de uma escola. Ano passado foram várias escolas. Pois é. Diminuiu muito porque houve um trabalho de inteligência, inclusive o delegado Alessandro Barreto, que é do Piauí, que fez um monitoramento muito forte da Deep Web, que conseguiu retirar os caras que incentivavam esse tipo de coisa. e botar na cadeia. Nós estamos tendo também uma mudança no ECA, que os crimes praticados, principalmente, no interior de escolas públicas e privadas, por maior, né? E a vítima menor de 14 anos, nós temos um acréscimo, um agravante de dois terços na pena. Então vai para quanto? De 12 a 30 anos. Se ele pegar 20, divide por 2 e multiplica por 3. É, aí muda. Muda, aumenta a pena. Só sente quanto sente na pena.